O nosso estudo de hoje está na carta aos cornocenses e Paulo fala no capítulo 3, versículo 13 Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também E está na lição 163 do livro Fonte Viva, Aprendamos com Jesus É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância Aprendamos com Cristo O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação sem a qual não permaneceria na terra Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca Se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente Se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica A harmonia física resultaria de tudo impraticável A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares A fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-lo Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre o Jesus E dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui, só por si, valioso prêmio Esqueçamos-nos assim de todo mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos Aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente Emmanuel, desde o início desse estudo, a gente vem dizendo que ele é um poeta por natureza Hoje ele cria a imagem aqui mental para a gente do corpo físico Simbolizando a tolerância Ele fala que o estômago tem que suportar as extravagâncias da boca As mãos obedecerem aos impulsos da mente E os pés tolerando o peso da máquina orgânica Mas ele vem pegar como foco principal de hoje Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos uns aos outros Eu me lembro de uma lição muito bonita Que eu li num livro de Antônio de Aquino Um espírito, um dos espíritos que coordena o trabalho do Centro Espírita Leão Deni E que ele fala assim Ele fala que no momento em que a gente começa a não mais suportar as pessoas Ou a não perdoar as pessoas Na verdade a gente está mostrando a grande fragilidade que existe dentro da gente ainda Porque na verdade a gente tem um espelho no outro Tem coisas que eu fazia até pouco tempo E que agora de um tempo para cá aprendi a não fazer Aprendi que aquilo é errado E como eu estou ainda nesse processo ainda de convencimento ainda a mim mesmo De que aquilo é errado Quando eu vejo uma outra pessoa fazendo aquilo me irrita profundamente Então na verdade aquilo está mostrando um espelho do que eu sou de verdade É um trabalho psicológico muito profundo De maneira que também a gente começa a identificar Na gente que essa falta de capacidade de se adaptar ao ser humano De perdoar o ser humano Essa coisa que quando a gente fala Eu nunca mais quero ter contato com aquela pessoa É ela aqui, é lá e eu aqui Eu não quero saber de mais nada Demonstra na gente também ainda um princípio ainda bem infantil Um princípio bem primitivo ainda Que é o princípio ainda do egoísmo mesmo Só fica do meu lado aqueles que vivem igualzinho a mim Que tem afinidade comigo Quando de repente uma experiência que é muito legal nessa vida Que a gente até aqui oferece aí para vocês É quando a gente começa a se propor mesmo A aprender a conviver com diferentes Porque às vezes aquela pessoa é muito diferente da gente Mas você com um pouquinho de simpatia E conversando, abrindo o coração um pouquinho para aquela pessoa Aquela pessoa também vai se abrir para você Dentro dos pontos de vista dela, é claro Tem gente que logo de cara você vai conseguir identificar Que os pontos de vista dela não tem realmente afinidade nenhuma com você Mas naquele momento você vai procurar entender O que é que leva uma pessoa a pensar desse jeito Será que eu já não pensei dessa maneira no passado E assim a gente vai trabalhando essa ideia E simplesmente aprende a respeitar Aquela coisa, naquela década de 70 O Bito ou Paul McCartney já teve essa ideia brilhante Ele falou Live and let live Viva e deixe viver Ele acabou fazendo até uma brincadeira com essa parte Ela falou Live and let die Viva e deixe morrer também Viver ou morrer São fases da vida Mas eu estou querendo dizer o seguinte Eu vivo e tenho que respeitar o direito das pessoas serem do jeito que elas são E tenho que aprender principalmente Que a gente vive num ambiente coletivo Numa sociedade em que Se a gente não aprender a suportar A tolerar uns aos outros A gente não vai conseguir sobreviver Porque a hora que essa luz elétrica parar de funcionar Vai ter uma pessoa que mexe com a eletricidade Da qual alguma coisa que eu não domino Eu vou precisar dela Para poder restabelecer a luz para mim Tudo que a gente tem na nossa casa Que é o nosso redor Na verdade Alguém construiu Por exemplo Eu estou olhando para a parede aqui para ver como exemplo Aquilo ali é um disco de vinil Aqueles discos que a gente botava nas nossas vitrolas no passado E que algum amigo Muito querido Pegou e fez aquela arte ali no vinil E foi com a mão Na mão mesmo Na lixa Fazendo o desenho de Bezerra de Menezes De Jesus Gonçalves De Chico Xavier E de Euripe de Barçanuf Quer dizer A gente precisa de pessoas diferentes Eu não vou conseguir fazer aquilo ali nunca Agora em compensação Cada um tem os seus talentos Eu tenho o meu talento da música Eu tenho as minhas tarefas aqui também E a gente vai um precisando do outro No momento certo Aprendendo a suportar E perdoar também Um ao outro Normalmente a questão do perdão Ela é interessante Porque o perdão Ele acontece quando a gente se sente magoado Dentro dos nossos interesses Quanto mais egoísta for o nosso interesse Mais a gente vai ter Que estar exercitando perdão com as outras pessoas Porque o tempo todo As pessoas têm o direito de ser do jeito que elas são E a gente não pode ficar exigindo Que ninguém seja da maneira que eu quero Isso é um problema muito grande É um problema legal Quando você faz um Esses cursos que são oferecidos De chefia e liderança Quem vai ser gerente de algum lugar Quem vai administrar uma equipe De alguma maneira Vai ver o seu trabalho É muito legal você lidar com o relacionamento humano E ao mesmo tempo conseguir compreender Que cada um é diferente Que todos têm um lugarzinho Para ser usado na hora certa Então eu me lembro desse curso Que é interessante Aquela pessoa que é mais enérgica Aquela pessoa que é mais enérgica Ela deve ser utilizada No momento de contenção de alguma coisa Para evitar uma confusão Já aquela pessoa que tem mais Tato em lidar com o ser humano Normalmente é aquela pessoa Que vai ser colocada no telefone É um pronto para lidar com o público E a gente vai precisar de todo mundo Porque se não tiver a pessoa que é enérgica Um dia a coisa sai do controle E não vai ter ninguém Para colocar os pingos nos rios Na hora certa Da maneira certa Então a gente precisa de todo mundo Precisa de todos Quando a gente chega na instituição religiosa Então a gente vê que tem aquela pessoa Que tem a facilidade de usar o dom da palavra E tem aquela pessoa que fala muito mais Com as mãos e de maneira silenciosa Pegando na vassoura Preparando todo o ambiente E zelando pela manutenção Da nossa instituição religiosa E a gente precisa de todos O problema é quando esse que está na vassoura Critica o outro Porque o outro não pega na vassoura também É claro que Tem algumas regras básicas A gente costuma sempre falar sobre isso Às vezes a pessoa passa por um copinho De plástico no chão e não pegou A gente costuma incentivar A que os nossos companheiros tomem essa iniciativa Agora, definitivamente Uma companheira uma vez chegou perto de mim E falou assim para mim Pô, você não vai para a roupa pedir doação não? Eu falei, não Não vou não Você quer fazer um curso no meu lugar? Quer fazer uma palestra no meu lugar? Ah, eu não gosto disso não Ah, então está vendo É cada um no seu quadrado A gente vai respeitando um A virtude do outro A capacidade do outro Agora, não vamos ficar criticando o outro Porque o outro não faz aquilo exatamente que eu gosto Porque o que acontece é que Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos uns aos outros E essa comparação do corpo humano foi maravilhosa Emmanuel deixa a frase para a gente Que a queixa desfigura a dignidade do trabalho Retardando-lhe a execução E que é indispensável cultivar a renúncia Para que essa suscetibilidade toda Tudo tem que falar Tudo tem Ah, eu não vou deixar Não sou de levar desaforo para casa Não, você está deixando de levar o desaforo E está deixando de levar também Um bom aprendizado No lidar com o ser humano Porque conforme a gente vai aprendendo A amar realmente o ser humano A gente aprende a respeitar ele do jeito que ele é E procurar colaborar para que ele progrida Dentro do que está à disposição dele É isso que Deus faz com a gente É isso que Jesus faz com a gente O tempo todo É essa a lição maior Porque ele termina aqui dizendo Que recordemos que Jesus Ele está o tempo todo nos dando oportunidades Que ele nos abençoe hoje e sempre